É isso aí galera, estamos aqui na missão Terra-Mariar E essa missão é uma das mais complicadas que tem A gente tem que subir lá em cima do prédio e pegar uns helicópteros Só que tem muita gente pra gente matar até lá Deixa eu pegar alguma coisa interessante aqui Vou explodir aquele caminhão porque eu sei que tem gente embaixo ali Ué, os caras foram tudo lá pro local, me deixaram aqui velho, que viagem Vamos, e caramba, tem tiro vindo de tudo em conta canta aqui já Ué, os caras atiram em mim, mas não consigo atirar neles Recarrega, recarrega, vai Isso Bora, chega mais perto aqui pra eu poder atirar em você Aê Caramba, quase descarreguei minha arma ali pra matar o cara Vamos lá, vamos lá, vamos ficar aqui no cantinho Que eu tô achando que tem gente ali Aê, caramba Toma Bora, deixa eu baixar aqui porque tem uma galera aqui também Ó, eles foram pra lá, hein O lance é que se eu sair daqui eles vão atirar em mim Opa, morreu Bom, beleza, já dá pra subir pelos dois lados, né, pelo lado direito e por esse esquerdo Que é o lado que eu tô indo aqui Que tem uma escadinha ali na frente Vamos lá galera, vamos subir todo mundo junto Porque tem inimigo pra caramba lá O negócio é o seguinte, a gente tem que chegar no terraço, matar os inimigos e pegar os buzzards de ataque Só que a dica é a seguinte, a gente mata os inimigos, espera Um entra no buzzard de ataque, liga ele e vão aparecer tipo uns 20 helicópteros pra matar a gente E aí a gente volta pra terra, mata os helicópteros na terra, que é mais simples E aí depois é que a gente vai atrás dos caras Eu acho que os dois de lá já chegaram, hein Vambora Aqui tem que ser vida louca, olha lá Os caras já tão ali, ó Ah, morri Morri, mas ainda tô vivo, hein Estranho isso, mas é verdade Caramba, ali é a escada Vou ter que subir tudo de novo Bom, beleza Galera, a única, acho que a gente tinha duas vidas Eu peguei uma e um outro camarada aí pegou outra Agora quem morrer já é, hein Vamos tentar não pegar os helicópteros antes de matar os caras Senão assim que você entrar no helicóptero o cara vai te dar um tiro Aí o Diego Alberico morreu E o Alex Bravo também Agora sou só eu e o outro camarada lá Que eu esqueci o nome Deixa eu ver Só eu e Mistério Segura a onda aí, Mistério Não vai agora não Antes de eu subir eu vou colocar meu colete Pera aí Cadê, cadê Inventário Colete balístico Beleza, coloquei O problema é que você sobe aqui, já tem uns 500 caras que te matar Olha lá, não falei? Caraca, caraca Mil caras aqui, bicho Olha, eu deitei três e ainda tem mais... Caramba, tá multiplicando Calma aí, Fifi Você vai ter que me ajudar aí também Você é desse lado Eu desço aqui Olha, tem alguém do lado de lá, velho Eu vou dar a volta Isso é fora Foi só... Caramba Ah, eu tô me atirando Ah, bicho, de novo É, cara, agora é só contigo mesmo Mas o que tu tá fazendo aí embaixo, bicho? Ou tu esperou a gente matar geral lá em cima pra poder subir E ficar safe aí, né? Só na malandragem Quero ver agora É contigo, né? É contigo, né? É contigo, né? Bom, galera, vou finalizar um por aqui Porque o cara ainda vai ter que pegar mais três helicópteros E vai demorar pra caramba Mas de qualquer forma ele conseguiu Já eliminou os inimigos Então agora é só pegar o resto e finalizar Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Valeu!